Ok, vamos! Vai, vai, vai! Ok, já não sei o que estou de comando. Olá pessoal, eu sou o professor Renato Madeira. Eu vou gravar com vocês a questão 6 da prova de matemática da EFON de 2015. Vamos dar uma olhada no enunciado. Sejam as funções F de R em R e G de R em R, sabendo que F é bijetora e G é sobrejetora, considere as sentenças a seguir. Goff é injetora, Fog é bijetora e Goff é sobrejetora, assinalando com V para verdadeiro e F para falso, cada sentença obtém-se. E aí a gente tem uma sequência de V e Fs para a gente ver qual é a correta. Bom, primeiro a gente tem que identificar alguns conceitos que estão nesse enunciado que a gente precisa entender. O que é uma função bijetora? Uma função bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora. Uma função injetora é uma função em que cada elemento do contradomínio está associado a, no máximo, um elemento do domínio. Ou seja, ele pode estar associado a um cara do domínio, nesse caso ele recebe, ele vai estar dentro da imagem da função, ou ele pode não estar associado a ninguém. Mas ele nunca pode estar associado a mais de um cara no domínio para que a sua função seja injetora. E a função sobrejetora? Na função sobrejetora, cada cara do contradomínio tem que estar necessariamente associado a alguém no domínio. Ele pode até estar associado a mais de um cara do domínio, mas ele tem que estar necessariamente associado a alguém. Nessa função, o contradomínio é igual à imagem da função. Então, todo mundo do contradomínio tem pelo menos um correspondente no domínio. Quando você pensa no gráfico da sua função, uma função injetora, se você pegar e traçar retinhas horizontais no seu contradomínio, para a função injetora, uma retinha horizontal, ela pode não cortar o teu gráfico, mas se ela cortar o teu gráfico, ela tem que fazer isso em, no máximo, um ponto. Isso garante a sua função injetora. Para a função ser sobrejetora, essas retinhas, elas têm necessariamente que cortar o seu gráfico. Elas podem até cortar o seu gráfico em mais de um ponto, mas elas precisam necessariamente cortar o gráfico para que ela seja sobrejetora. E, como a gente falou, a bijetora, que é injetora e sobrejetora, se você traça retinhas horizontais pelo seu contradomínio, a reta vai ter que cortar o gráfico em exatamente um ponto. Lembrando, a injetora, essa retinha, a injetora não está nem escrita aqui, mas na injetora, a retinha vai cortar o meu gráfico em, no máximo, um ponto. Para a sobrejetora, é pelo menos um ponto. Quando você junta essas duas ideias, você tem a sua função bijetora, em que a retinha corta o gráfico em, exatamente, um ponto. Então, a gente quer classificar aí, Goff ou Fog, que é um outro conceitozinho aí, que é o conceito de função composta. Goff é G composta com F, Fog é F composta com G. Às vezes a gente fala G bola F, ou F bola G. Certo? Vamos lá analisar cada uma dessas sentenças. Primeiro, vamos tentar ver se Goff é injetora. Partindo da premissa que F é injetora, e G sobre injetora. Vamos apresentar um contra-exemplo aí, onde a gente está assumindo que F de X é igual a X. Para a gente provar que uma sentença é falsa, eu só preciso mostrar que existe, pelo menos, uma situação em que ela não é verdadeira. Isso já garante, mas já me permite afirmar que essa sentença aí é falsa. Agora, para eu provar que alguma coisa é verdadeira, para eu marcar um verdadeiro, uma questão dessa de VOF, eu preciso provar que aquilo é verdade em todos os casos. Certo? Então, aqui eu vou apresentar um contra-exemplo, ou seja, um exemplo em que isso aqui não funciona. Certo? Vamos lá. Então, Goff de X, que é G de F de X, se eu estou usando F de X igual a X, que é a minha função de identidade que é bijetora, Goff de X vai ser igual a G de X. Observando, no lugar de F de X, eu estou botando aqui X. O que ele fala sobre G denunciado? Ele fala que G é sobrejetora. Ele afirma que G é injetora? Ele não afirma. Então, G pode ser injetora ou não. Se G pode não ser injetora, Goff pode não ser injetora e eu não posso afirmar isso aqui. Logo, essa primeira sentença é falsa. Vamos para a segunda, né? Fog é bijetora. Vamos supor agora que G não é injetora, efetivamente. Se G não é injetora, o que isso significa? que eu vou ter dois carinhas no domínio que estão mandando flechinha para o mesmo cara, para o mesmo valor no contradomínio. Imagina aqueles diagraminhas de função. Eu tenho X1 e X2 no domínio e eu tenho um determinado valorzinho lá no contradomínio. Os dois estão indo para o mesmo lugar. Isso faz com que a minha função não seja injetora. Certo? Bom, partindo disso aí, o que eu posso fazer? Ah, vamos aplicar F aqui dos dois lados. Então, F de G de X1 tem que ser igual a F de G de X2. Só que o que é F de G de X1? É F composta com G no ponto X1 e F de G de X2 é F composta com G no ponto X2. Ou seja, eu tenho dois caras diferentes no domínio que estão mandando flechinha para o mesmo cara no contradomínio, ou na imagem. Certo? Isso implica o quê? Implica que essa função F bola G não é injetora. Não sendo injetora, ela também não é bijetora. E essa afirmação aí é falsa. Vamos agora analisar a terceira sentença. Na terceira sentença, ele fala que Goff é sobrejetora. Se a minha função é G é sobrejetora, qualquer cara lá no contradomínio vai ter um correspondente no domínio tal que ele é a imagem desse cara pela função. Então, se eu tenho um Yzinho no contradomínio, existe um Zzinho no domínio tal que G de Z dá Y. Para qualquer cara que eu escolha no meu contradomínio, se a minha função G é sobrejetora, isso tem que ser verdade. Se F é bijetora, existe a função inversa de F. Como é que é a função inversa de F? Se F leva a X em Z, a inversa de F leva a Z em X. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Olha, para todo Y que eu pego lá no meu contradomínio, eu tenho um Zzinho no domínio que satisfaz G de Z igual a Y, consequência de Z de G ser uma função sobrejetora. Para esse Zzinho aqui, se eu aplico nele F de menos 1, o que eu obtenho? Um Xzinho, certo? Já que a minha função F é bijetora. Então, para qualquer Y que eu pegar lá no contradomínio, eu tenho um Z que satisfaz G de Z igual a Y e eu posso aplicar nesse Z a minha função F de menos 1. Isso aqui vai me dar como resultado um Xzinho. Vamos aplicar a função GOF nesse Xzinho. O que a gente vai obter? G de F de X, O Xzinho é F menos 1 de Z. Então, eu vou ficar com G de F de F menos 1 de Z. Quando você aplica a função na inversa, você vai para o teu número original. Então, isso aqui tem como resultado G de Z. só que quem é G de Z é Y. Então, o que eu descobri? Pô, para qualquer Y que eu pego lá no contradomínio, eu consigo achar um X de forma que GOF de X dá Y. Ou seja, todo Y no contradomínio está associado a um determinado X lá no domínio pela função GOF. Certo? Que X é esse? Ah, esse X é o F menos 1 do Z. E que Z é esse? O Z é o cara tal que G de Z vale Y. Mas o importante é o seguinte, todo mundo no contradomínio está associado a um cara no domínio. Isso me garante o quê? Que contradomínio é igual à imagem. Isso me garante, então, que essa função GOF é sobrejetora. Certo? Então, essa terceira sentença é verdadeira. Eu tenho a sequência F, F, V, que é o que está na opção D de dado. Obrigado, pessoal. Até a próxima questão. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, já me sigo os dois comandos.